Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom gente, eu estou aqui com uma nova espécie de tarântula para vocês verem. Essa daqui eu estava procurando ela há muito tempo, há muito tempo mesmo, eu estava querendo ela. É uma peterinochilos murinos, tá bom? E antes de começarmos o vídeo, eu já vou estar deixando bem frisado que essa é uma espécie totalmente inapropriada para iniciantes, tá bom gente? Ela é uma espécie bem agressiva, bem chatinha de manusear, de se lidar. Como eu sempre digo em todos os vídeos, né? A gente tem que sempre respeitar a natureza dos animais que nós temos em casa. Então assim, antes de começarmos o vídeo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber sempre novas notificações. Bom pessoal, essa tarântula, ela é encontrada muito na Angola e na África Central, tá? Ela é uma espécie muito bonita, no entanto que o pessoal do hobby procura ela justamente pela coloração, que a coloração dela é um alaranjado bem puxado para o ferrugem, né? Que lembra muito a cor do mico leão dourado, quando ela é adulta. Essa daqui, ela é uma bebê ainda, tá? Ela é bem pequenininha. Ela é uma das menores tarântulas que eu tenho em casa, porque elas chegam a 4 a 6 centímetros de comprimento. Os machos vivem em torno de 4 a 3, de 3 a 4 anos e as fêmeas de 12 até 15 anos. Ela é uma espécie semi-arbórea, ou seja, ela gosta de ficar tanto no alto quanto embaixo. Porém, como vocês podem ver dentro do potinho, a teia dela estava mais bonita, porque como estava grudado na tampa, eu acabei abrindo e ela acabou murchando por conta da umidade, algo que é super normal. Essa tarântula, ela faz teias muito grandes, tá? Eu vou pôr ela nesse potinho por enquanto, porque eu ainda vou começar a arrumar o terrário de todas as tarântulas em casa. A gente está terminando de reformar a casa. Depois que a gente terminar de reformar a casa, aí sim que eu vou começar a ir para o terrário delas, para o terrário das cornes, tá? Para ficar uma coisa bem bonita, bem aconchegante para elas também. Então, isso daqui é um terrário improvisado. Fiz alguns furinhos aqui em cima, embaixo eu coloquei o que eu já ensinei sempre em alguns vídeos meus, que é pochim, e um pouquinho de músculo para manter a umidade. Então, assim, gente, ela é bem bonita, eu vim compartilhar com vocês, amigos, essa beldade da natureza. Pena que é muito bravinha. E corre demais. Corre, ela é bem rapidinha. Eu vou deixar um vídeo ao lado aí para vocês verem quando eu fui manusear ela. A picada dela, gente, se ela não encontrar nenhuma rota de fuga quando ela se sentir ameaçada, ela vai picar. E dependendo do local da picada, a quantidade de veneno que ela injetar pode ser extremamente dolorido, pode dar febre, dor nas articulações, náuseas, vômitos e até mesmo taquicardias, tá pessoal? Ela é uma aranha muito bonita, mas a gente não pode se deixar levar pela beleza, porque ela é bem chata. Eu manuseei, sem querer manusear, o Jefferson não queria deixar, mas eu sou teimosa e acabei manuseando. Eu vou colocar ela aqui para vocês, tá bom? Graças a Deus ela não foi picada. É, ela não picou, mas ela ficou bem irritadinha. Ela também não armou, gente. Ela não armou também. Então, pessoal, eu vou colocar ela aqui na nova casinha dela para vocês verem. E daqui um tempo eu vou estar trazendo como que vai estar esse terrário. Porque a teia dela, ela forma a teia no terrário todo com várias rotas de fuga. Ou seja, é praticamente um labirinto a casa dela quando ela faz as teias. É como se fosse uma formiga, só que ela mesmo produz as teias. Então assim, ela faz várias, várias casas, vários túneis, tanto em cima quanto embaixo, para facilitar a caça e também para se esconder de predadores, tá bom? Então eu vou colocar ela aqui hoje. O vídeo é bem curtinho, é só para trazer ela para vocês mesmo. E depois, com o tempo, vamos ver o desenvolvimento dela. Ela não cresce muito, tá, gente? Eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas ela fica pequena. Ela fica assim, mais ou menos. Chega uns 5, 6 centímetros. Ela é uma das menores espécies de tarântulas que eu vou ter, tá? Então eu vou colocar ela na casinha dela, sem estressar a mão. A melhor coisa é virar e colocar ela lá dentro dela. Olha a rapidez dela. Eu fiz alguns furinhos aqui, deixei bem molhadinho embaixo. Aí eu vou fechar aqui. E esse pote que eu usei, gente, é um pote de paçoca. Então, ela vai ficar aqui por enquanto, tá? Bom, gente, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aprendam a respeitar esses animaizinhos, porque eles são muito, muito importantes para o nosso ecossistema. Embora ela não seja uma tarântula daqui do Brasil, tá? Minha filha, você tá toda molhada. Ela tava na chuva. Você tá toda em sopa, meu amor. Como assim? Meu Deus do céu. Todos aqui, ó. Engalão aqui. E a filha aqui do lado. Tá toda em sopa. Voltando, gente. Eu não vou me gravar, não vou me filmar, porque eu tô... Porque o foco agora é aranha. Toda descapelada. Olha só. Então, a cor dela muda, tá, gente? A cor dela muda. Então, pessoal, a cor dela ainda muda. Ela ainda tem uma cor de filhote. Ela vai ficar bem mais alaranjada. Ela vai ficar bem mais diferente. E é isso. Mais uma vez, para quem não é inscrito no canal, se inscrevam. Deixem seu like. Ativem o sininho para receber sempre novas notificações, tá bom? E com o tempo, como eu sempre faço, eu vou vir e trazer o desenvolvimento para vocês. Assim que ela fazer toda a teia, assim que ela deixar isso daqui repleto de teia, eu vou estar trazendo para vocês, porque é um espetáculo. Eu, particularmente, eu gosto muito de tarantulas que fazem teia. Então, pelo tamanho do potinho e como está aqui, ó, acho que dá para vocês terem uma noção. Isso daqui, gente, é um labirinto. Quando eu abri ela, é um labirinto, total. Totalmente um labirinto. Então, assim, eu gosto muito de tarantulas que fazem teia desse jeito. Que fazem muita teia. Eu acho muito bonito. Muito bonitinho mesmo. Então, com o tempo, eu vou trazer para vocês. Eu acho que não vai demorar menos que 15 dias para ela encher isso daqui de teia. Eu acho que ela vai encher no pote, hein, na tampa. É bem provável. Mas aí eu vou trazer para vocês, tá, gente? Um grande beijo a todos. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Vou deixar frisado aqui que agora vídeo é só ano que vem. Tá bom, pessoal? Agora só ano que vem vai ter vídeo. A gente pode até tentar fazer uma live, mas o vídeo eu acho que é só ano que vem. É, agora vídeo é só ano que vem. E é isso. Um grande beijo a todos. Um feliz Natal, um próspero ano novo. Que Deus dê muita fartura, muita paz, muita prosperidade. Não é um Natal muito bom para todo mundo, porque tem muitas pessoas aí que perderam um ente querido devido a essa pandemia que nós passamos em 2020. Porém, estamos aqui firmes e fortes, tá? Que Deus cuide e abençoe a vida e a família de todos vocês. Um grande beijo a todos. Tchau, gente. Tchau, gente.